Alta da Esporte conferindo a repercussão sobre a contratação, ou o acerto, ou a promessa. O que será de Carlo Ancelotti para a técnico da seleção brasileira? No arroba Leopoldo Reto, perguntando a você se você acha que... Deixa primeiro o Twitter, tem jeito? Se você acha que é legal ficar esperando aí o final do contrato do técnico italiano com o Real Madrid, que vai ser em julho de 2024. A gente tem, nesse momento aqui, eu vou conferir enquanto a bancada faz um comentário. É legal? Depois a gente vai ver a repercussão de dois gigantes da crônica esportiva. É, e falo por quê? Pelo seguinte, porque a gente fala assim, pô, o treinador tem que honrar o seu contrato, tem que ir até o fim, o clube tem que ser mais responsável que o treinador. O Ancelotti opta por isso, quer terminar o contrato com o Real Madrid, está coberto de razão, o contrato dele vai até o final de 2024 e acho plausível que a gente possa esperar nesse momento. A minha crítica é a seguinte, estão falando da possibilidade de contratar o Falcão para dirigir a seleção brasileira até 2024. Aí eu acho um escárnio. Aí eu acho melhor deixar o Ramon Menezes, que trabalha e sempre teve esse olhar mais clínico para o futebol brasileiro agora nesse momento, até que o Ancelotti assuma se realmente confirmar ele. A pergunta é, em termos de acerto da CBF, não por questão ética de esperar o contrato do Ancelotti terminar, a questão é assim, se a seleção brasileira pode esperar um ano sem o treinador que supostamente vai ser. Pode, pode. Sim, 57%, não acerta em esperar 43%. Primeiro que surpreende a CBF é abrir mão daquilo de sempre ser treinador brasileiro. E gaúcho. E mais, abaixar tanto a bola dela que vai ter que esperar um ano com o treinador interino. Como vai ser o comando durante esse período? Porque vai começar as eliminatórias agora, as eliminatórias começam com o treinador interino. Ele liga para o Ancelotti já com a ideia dele colocando em prática, olha, já vou preparar o terreno para você. Não, o treinador interino coloca a ideia dele, como que fica a relação atleta com o treinador que ele sabe que não estará no ano que vem. Existem muitos fatores por trás disso que entram em campo. E você é presidente do Real Madrid, como é que encararia isso, né, Torre Edilson? É esquisito. Estão ligando para o meu treinador para falar de seleção brasileira e ele treina o Real Madrid? É, não. E se forem esperar, é porque já está acertado. É. Óbvio. E ele não pode falar, senão... Não vão esperar julho do ano que vem para procurar e ele falar que não vem. Então, se forem esperar, é porque já está acertado. Mas eu acho esquisito. Nunca vi isso na história de nenhuma seleção ficar um ano com o interino e esperando alguém chegar. Que é um ano que você pede de trabalhar algumas possibilidades. Então, acho que é estranho. É o cara que espera a mulher namorar o cara mais um ano, curtir o restinho do namoro para depois namorar com ele, né? Tem aqui, ó, o tweet do Procopio Cardoso. Galvão Boeira e Milton Neto estão certos. A seleção não pode ficar esperando o treinador que está pensando no Real Madrid. Edinaldo Rodrigues não é do ramo. Edinaldo é o presidente da CBF. Ele está acabando com a seleção brasileira e o primeiro do Procopio. Essa opinião anterior que o Procopio se refere está aí também no Twitter. Dá para achar aí? Que é exatamente... Essa é a enquete. Que é exatamente do Galvão Bueno, né? Antierote, sim. Assim, não. É uma desonra para a história da seleção brasileira e da história do futebol brasileiro. Não é correto, não é correto, diz o Galvão. Prefiro assim do que como foi naquela época lá em 70 que tiraram... Como é que era o colega? Era Saldanha, né? João Saldanha, né? Sim. Que tira o João Saldanha. E aí, daqui a pouco, na Copa, quem vai é o Zagallo. O Zagallo acaba sendo campeão. Por exemplo, fomos campeões em 2002. Antes disso, em 94. Em 94, o Falcão dirige a seleção e o Parreira, ele pega e depois de um tempo, muito criticado, todo mundo pedindo o Tele. Parreira, campeão do mundo. Em 2002, se vocês se lembram, o Filipão, ele assume a seleção no finalzinho ali, depois que foi Candinho, depois que foi Luxemburgo, depois que foi Leão, todo mundo, e ele assume. Então, faz o quê? Coloca o cara, o cara não vai bem, troca e tal, porque aí também é reclamar de tudo e não concordar com absolutamente nada. Acho um selote um baita de um treinador, eu esperaria um selote. Agora aqui, só você, você prefere esperar o lancelote ou volta com o Tite? Você que é doido com ele. Tite, tchau para você. Posso te falar, Leão. Se for para o Tite não voltar, você espera até uns dois anos. Eu espero, tielote. Posso te falar? Filipão vai fazer um trabalho tão fantástico no Galo, que é perigoso assumir a seleção brasileira. Confia. Queremos tomar de 7 a 1 de novo. Volta, Filipão. Fica aí no Real Madrid, que o Filipão mostrou que é ele, que é bom, que a gente está indo atrás dele. Filipão, eu quero 7 a 1 no Atlético agora. Já pensou o América ganhar de 7 a 1 do Atlético? Não, eu vou ficar feliz. O que ele vai trazer de igual para a seleção é a taça do Mundial aqui, viu? Agora pode ter certeza. Com o selote, Vinícius Júnior vai jogar muito, Rodrigo vai jogar muito, Casimiro, por mais que não seja mais no Real Madrid, mas Casimiro vai jogar demais, o cara conhece, sabe dirigir a parada. E outra coisa, é identificado com o futebol brasileiro. Vê como é que ele trata o Ronaldo, chama o Ronaldo de Rônia, sabe como lidar com o jogador. É, todo mundo assim que desce. Acho sensacional. A seleção brasileira, gente, eu falei outro dia disso, um grupo, o pessoal ficou maluco. Eu não vou ver voltar a ser campeão mundial se continuar esse desmando da CBF, se continuar essa incompetência técnica. O Ivo Chagas está aqui dizendo que tivemos, com tempo, técnicos com autonomia nos últimos 20 anos, todos eles apenas, um levou, além das quartas de final, o Marcelo Henrique. O único treinador que tem condição de trazer o Hexa é o Renato Gaúcho, Marcelo. Puxa, Vitor. Tá difícil. Aí, aí.